11 horas e 52 minutos. Bom dia! Você vê primeiro aqui na Nova TBC. Polícia prende integrante de quadrilha especializada em explosões de agências bancárias em caudas novas. O vídeo mostra um dos bandidos se exibindo com metralhadora e um colete à prova de bala. Dia dos Pais. Pesquisa mostra a data deve movimentar mais de 70 milhões de reais no comércio de Goiânia. Futebol. Goiás vence o CSA de Alagoas por 3 a 0 no Estádio Olímpico. E sábado é dia de música aqui no estúdio. Nós vamos conversar com o tenor Adriano Pinheiro sobre o primeiro festival de ópera de Goiânia. O TBC Notícias está no ar. A gente começa essa edição do TBC Notícias com a informação de que duas pessoas foram mortas na madrugada de hoje em Aparecida. O primeiro caso foi no setor Independência Mansões, onde uma mulher foi baleada. O outro homicídio foi no setor Madre Germana, onde um homem também foi morto por arma de fogo. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria e motivação dos crimes.